Fala galera, vamos dar início a mais uma aula perfeito, caindo dentro, se esforçando, lutando, professor Geraldo Neto na área aí com vocês e eu tenho certeza parceiro que se tu tá firme aí até o final, você vai se tornar um policial militar do estado de São Paulo. Olha só, dando continuidade aí na nossa lei complementar 893 de 2001, que é o regulamento disciplinar da polícia militar. Beleza? Vamos lá. Na aula passada a gente parou na sessão 3, eu falei do artigo 8º e do inciso 1. Beleza? O que eu fiz? Eu coloquei ele aqui de novo, só pra gente fazer aquela pequena revisão e dar continuidade aí ao nosso estudo. Olha só. Dos deveres policiais militares, lembrando que a gente já estudou a deontologia, os valores, agora vamos para os deveres. Artigo 8º. Os deveres éticos emanados de valores policiais militares e que conduzem atividade profissional sob o signo da retidão moral, signo da retidão moral, aqui ó, são os seguintes. Cultuar os símbolos, tradições da pátria, tradições do estado, tradições da polícia militar e zelar pela sua inviolabilidade. Foi aqui que nós fechamos a aula passada. Perfeito? E aí a gente dá continuidade agora. Olha só. Ainda é dever do policial militar do estado de São Paulo cumprir os deveres de cidadão. Perfeito? Preservar a natureza e o meio ambiente. Então a comunidade procurando no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública, promover sempre o bem-estar comum dentro da estrita observância das normas jurídicas e das disposições deste regulamento. Então cai pra cá comigo, olha só. Primeira coisa, o policial militar ele serve à comunidade. Beleza? Esse é o nosso dever na condição de policial. Beleza? E ele vai procurar no exercício de servir a comunidade, ou seja, essa suprema missão, ele vai preservar sempre a ordem pública, preservando a ordem pública, promovendo sempre o bem-estar comum dentro da estrita observância. Gente, perceba, estrita observância de quê? Das normas jurídicas. Galera, você na condição de policial não vai atuar, ah, eu acho que é legal, eu acho que é bom. Não, vai ter que ter estrita observância das normas jurídicas. Você vai ter que ter estrita observância e das disposições desse regulamento que nós estamos desenvolvendo e aprendendo junto. Perfeito, galera? Estamos juntos? Então fique atento. Sempre a dica desse inciso 4 aqui é estrita observância, tanto das normas jurídicas, quanto 2 desse regulamento. Ok? Foi? Vambora. Deixa eu apagar aqui que ficou uma bagunça, senão a gente não consegue ir acompanhando. Atuar com devotamento ao interesse público, colocando acima dos anseios particulares. Então, olha só, você tem que entender que o devotamento ao interesse público, ele vem acima dos seus anseios particulares. Foi aquilo que eu falei. A partir do momento que você obedece à legislação, que você obedece à lei, você vai cumprir o que o legislador falou, que ele está sempre visando o interesse da coletividade. Você não vai analisar o seu bem comum. Perfeito? Você se abstém das suas vontades para servir a sua suprema, correta, função, que é atender os anseios da coletividade. Seis. Atuar de forma disciplinada e disciplinadora. Antes de continuar, ó, disciplinada e disciplinadora. Então, olha só, você atua de forma disciplinada observando e obedecendo as leis, este regulamento. Perfeito? As normas jurídicas. Beleza? Só que você não tem tão somente que obedecer o regulamento, a lei, as normas jurídicas. Você também tem que fazer valer o que está lá dentro. Por isso que você atua de forma disciplinada com a sua disciplina. Lembrando, artigo 1º. Qual é a base? Hierarquia e o que? Disciplina. Beleza? Então, você atua de forma disciplinada e disciplinadora, ou seja, disciplinando. Mais uma vez, você, policial, é o pedagogo da sociedade. Perfeito? Com respeito mútuo de superiores e subordinados, óbvio. Não é o fato dele ter uma graduação, ter um posto acima do que o meu, que ele não vai ter que me respeitar. O respeito é mútuo e preocupação com a integridade física, moral e psíquica de todos os militares do Estado, inclusive dos agregados, envidando esforços para bem encaminhar a solução dos problemas apresentados. Então, vamos lá. Esquematizando tudo aqui. A gente tem que atuar de que forma, gente? Disciplinada e disciplinadora. Beleza? Tem que ter respeito mútuo entre subordinados e superiores, e superiores e subordinados. E sempre se preocupando com a integridade física, moral e psíquica. Beleza? Integridade física, moral e psíquica. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz um desenhozinho bonitinho aqui. Primeira coisa, essa atuação tem que ser de forma disciplinada e disciplinadora. Beleza? Já expliquei isso aqui para vocês. E lembrando, isso daqui vai ter sempre que respeitar o quê? Aqui, o superiore vai ter que ter o quê? Um respeito mútuo entre superiores e subordinados. Beleza? E eu sempre tenho que me preocupar... Aqui, olha. Essa atuação aqui, sendo ela com respeito mútuo, beleza? Esse respeito mútuo, a gente já sabe, entre superiores e subordinados. Fazendo o quê? Respeitando esse respeito mútuo, fazendo o quê? A preservação da integridade física, psíquica, e moral. Então, vem comigo, olha só. Você já percebeu que a atuação, ela tem que ser disciplinada e disciplinadora. Tendo respeito mútuo entre superiores e subordinados. Beleza? Preservando a integridade, sempre lutando pela integridade física, psíquica e moral dos agentes envolvidos. Perfeito? Estamos juntos? Tranquilidade? Vou tomar só um golinho d'água aqui, se você quiser copiar. Esse esqueminha que eu botei aí, você pode copiar. Vamos lá. Geraldo, por que que vira e mexe você coloca algumas coisas que é do meu fácil entendimento ali no quadro? Justamente por quê? Aqui a gente tem a leitura da lei, a gente interpreta, entende numa boa. Quando eu faço essa esquematização, eu coloco as palavras-chave nesse fluxograma para que você lembre na hora da prova. Ok? Se você está acostumado a estudar já legislação para concurso público, você percebe que quando a gente faz uma questão de literalidade de lei, lembrar algumas palavras-chave é de suma importância para a gente fazer uma boa prova e, lógico, esse sagrar é aprovado nesse certame. Ok? Vamos lá. Continuando com vocês aqui. Cadê? Já falei aqui. Onde eu parei aqui? Só um minutinho. Já foi. Foi. Vamos lá. Aqui. É dever também do policial militar ele ser justo na apreciação de atos e méritos dos subordinados. Ou seja, toda vez que você tem uma atuação de um subordinado, toda vez que você vai fazer a apreciação de um mérito, você tem que ser justo. Perfeito? E o fato de você ser justo é você, lógico, obedecer o regulamento, obedecer a lei, obedecer as normas jurídicas, mas ser íntegro, ser moral. Perfeito? Que não adianta nada eu obedecer o que a lei está mandando, mas a minha atuação pautada na lei está sendo imoral. Perfeito? Então, esse é o senso de justiça. Beleza? É tanto a obediência da legalidade como da moralidade. Ou seja, eu vou botar aqui, ó, lei, atendimento da lei, mais os princípios. Correto? Ou seja, ele ser moral, ele ser íntegro, ele ser ético. Perfeito? Vamos embora. Oito. Cumprir e fazer cumprir dentro de suas atribuições legalmente definidas a Constituição, as leis, as ordens legais das autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo-a em seus subordinados. O que que significa isso? O que que significa isso? Gente, olha só. Você tem que entender o seguinte. A ideia do policial militar como dever é cumprir e fazer cumprir. Beleza? Dentro de suas atribuições legalmente definidas. Quando a gente fala legalmente definidas, perfeito? Pela técnica administrativa, que eu falo do direito administrativo, nós estamos obedecendo que é o princípio da legalidade, correto? Que ele está no artigo 37 caput da Constituição Federal de 1988. E lá ele faz o seguinte. Esse princípio da legalidade, ele diz para o agente público, perfeito? Você vai e já deve ter estudado isso, vai estudar isso mais à frente. O princípio da legalidade, ele diz o seguinte. Você, administrador público, pode fazer tudo aquilo que a lei permite ou determina. Beleza? Você não pode atuar onde a lei não fala nada. Você é subordinado à lei. Por isso que você, na condição de policial militar, você vai cumprir a lei? Sim. E também vai fazer cumprir a lei? Sim. Dentro das suas o quê? Atribuições legalmente definidas. Ou seja, dentro da sua competência. Porque não adianta nada você fazer cumprir a lei aonde você não tem atribuição para tal. Por exemplo, você prendeu aquele estuprador que eu falei em aulas passadas e você já definiu qual é a pena que vai ser aplicada a ele. Ele vai ficar, sei lá, 10 anos na cadeia. Peraí. Você tem atribuição para conferir e atribuir penalidade a alguém? Não. Então, você cumpre e faz cumprir a lei dentro das suas atribuições que sejam legalmente conferidas. para que você não venha atuar com o excesso ou o desvio. Beleza? Então, quando você obedece às suas atribuições, quando você cumpre as suas atribuições, ou você faz cumprir a lei dentro das suas atribuições, você tem que se manter na linha. Para que você não venha se exceder naquilo. Geraldo, me explica melhor. Claro. Só para você entender. Quando você atua e você acaba se excedendo, quando você ultrapassa os limites legais, você acaba entrando no chamado abuso de poder. O que é esse abuso de poder, Geraldo? Eu vou te explicar duas modalidades aqui, tá? Bem restrito, só para a gente ter o suficiente aqui para poder você entender o que o tio está falando aqui. Olha só. O abuso de poder, ele pode ser pelo excesso de poder, ou ele pode se dar pelo desvio de poder. Lembra que a própria, o inciso oitavo fala agora para a gente que a gente tem que atuar o quê? Cumprir e fazer cumprir a lei dentro das nossas atribuições. Quando ele, legalmente previsto. Quando ele fala atribuição legalmente previsto, ele está dizendo a nossa competência. Quando eu falo nossa, eu falo nós, policiais. A nossa competência. Se você atua dentro da sua competência, show de bola, acabou. O problema é quando você atua fora da competência. E se você atuou fora da competência, você não tem lei para trabalhar aquilo ali. Ou seja, você atuou fora do limite legalmente previsto. E é aí que você se enquadra no abuso de poder pelo excesso de poder. Poxa, Geraldo, eu visei o fim da coletividade. O meu fim era público. Como assim? Ah, eu prendi aquele meliante e eu já deixei ele direto na carceragem porque ele era de alta periculosidade. Já falei para trancar ele lá por 15 anos. Você pode até ter pensado na coletividade, mas você não tem atribuição para isso. Você está fugindo dos limites da lei. Então, você cometeu um abuso de poder na modalidade de excesso de poder. Porque você atuou fora da sua competência, fora das suas atribuições. Perfeito? O desvio de poder, eu vou falar rapidinho com vocês aqui, é o quê? Você tem aqui a sua competência, as suas atribuições. Você atua até dentro dela. Perfeito? Você atua até dentro das suas atribuições. Porém, você atua com um fim diverso. Como assim, Geraldo? Você é policial militar do estado de São Paulo. Você recebeu um informe que tinha um determinado veículo rondando tal bairro. E você, junto com a sua equipe, começaram a abordar alguns veículos semelhantes que se enquadrassem naquela característica. Ao abordar um determinado veículo, correto, que você está atuando dentro da sua competência. Você percebe que quem estava dirigindo aquele veículo é o atual namorado da sua ex-namorada. Aquela que você amou por toda a sua vida. Você com raiva faz o quê? Vai revistar aquele carro inteiro. Você vai pegar, vai conduzi-lo para a delegacia. Beleza? Você vai causar, você vai tomar todos os procedimentos que a lei te permite tomar. Porém, você não está fazendo aquilo visando o interesse público. Você sabe que não se trata da pessoa que está assaltando, porque você já identificou. Você sabe quem é o cara. Mas você está fazendo aquilo ali com um fim diverso. Beleza? O seu objetivo deixou de ser atender o interesse público. Logo, você cometeu um abuso de poder na modalidade desvio de poder. Pois você atuou dentro da sua competência, das suas atribuições, porém com um fim diverso. Então, a gente não pode confundir. Tá bom? Então, toda vez que você atuar, você deve atuar dentro das suas atribuições legalmente previstas para que você não venha cometer um abuso de poder, seja na modalidade excesso ou na modalidade desvio. Perfeito? Não pode confundir isso daí em prova. Ok? Vamos adiante. Vou apagar aqui o quadro, tá? Olha só. Continuando com vocês. Legalmente definidas, aqui ó, definidas, a Constituição, as leis, as ordens legais das autoridades competentes. Lembrando, tá gente, que é a ordem legal das autoridades competentes. Exercendo suas atividades com responsabilidade, ou seja, extremamente irresponsável, incutindo-a em seus subordinados. Ou seja, além de você ser responsável, legal e desenvolver suas atribuições, você tem que fazer, você tem que inserir isso também nos seus subordinados. Mais uma vez, volta no artigo primeiro. Hierarquia e disciplina. Ok? Vamos lá. Inciso 9. Olha o que que ele diz. Dedicar-se integralmente ao serviço policial militar, buscando com todas as energias, o êxito e o aprimoramento técnico, profissional e moral. Primeira coisa que a gente tem que saber, dedicar-se integralmente. Ou seja, você vai dedicar de forma integral, você vai devotar a sua vida ao exercício da polícia militar. É aquilo que nós falamos lá no início, ela deixa de ser uma profissão e se torna uma missão na sua vida. Beleza? E aí você vai buscar todas as suas energias, com todas as suas energias, o êxito. Beleza? E o aprimoramento técnico, profissional e moral. Porque cada vez mais você aprimora a sua moral com o exercício da atividade policial. Beleza? Prestando aquele serviço à sociedade, à comunidade. E você também tem que buscar o seu aprimoramento técnico, profissional. Por quê? Para que constantemente você tenha técnica suficiente para saber, por exemplo, reprimir um mal injusto que está acontecendo naquele determinado momento, seja contra você, seja contra um terceiro. Beleza? Para que você tenha qualidade suficiente para intervir fazendo cumprir e cumprindo a lei, correto? Da maneira mais adequada possível. Perfeito? Então isso é um dever seu, buscar cada vez mais isso. Estar sempre preparado para as missões que desempenhem. Ou seja, você vai fazer uma missão, foi dada uma missão a você na condição de policial. Tem que estar preparado para ela. Adianta? Peraí, hoje vocês vão adentrar a uma determinada comunidade, ou favela, dependendo de como chamar, enfim, uma determinada comunidade. Só que aquela comunidade fica numa região de morro. Poxa, eu estou gordo, estou acima do peso. Peraí, como é que eu vou fazer aquilo ali? Eu vou conseguir correr? Eu vou conseguir subir? Então, olha só, tem que estar sempre preparado para as missões que desempenhem. Perfeito? Por isso que você tem que estar integralmente dedicado ao serviço policial, buscando cada vez mais a se aprimorar. Perfeito? Vambora. Quando ele fala aprimoramento técnico, é você fazer atividade física, perfeito? É você fazer cursos de tiro, fazer treinamento, treinos táticos, cursos táticos que a própria polícia vai oferecer para você. Isso é muito bacana. Vamos lá. Então, olha só, primeira coisa, você exerce sua função com integridade e equilíbrio, sempre íntegro, segundo os princípios que regem a administração. Quando ele fala princípio que rege a administração, a gente tem uma gama de princípios, ok? E aí a gente vai lembrar dos princípios básicos, mínimos, principais. Aqui eu quero que você bota assim, combinado com artigo 37, caput, da Constituição Federal de 88, tá? Toda vez que você ouvir falar caput, é a cabeça do artigo, tá bom? Então, olha só, quais são? Ele fala os princípios que regem a administração. Lá no artigo 37, ele diz assim, ó, a administração direta e indireta de qualquer dos poderes, do Estado, do Distrito Federal, da União, dos municípios, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também os seguintes. Então, vamos embora. Primeira coisa, ele fala dos princípios, né? Então, eu tenho os princípios básicos. É lógico que eu tenho outras legislações que mencionam outros princípios? Tenho. Eu tenho outros princípios que sequer estão presentes em legislações, mas que devem ser obedecidos? Tenho. Mas aqui, a título de literalidade de lei, lá no artigo 37, ele fala, como a gente lembra, do limpe, beleza? E o que é isso? É o princípio da legalidade, é o princípio da impessoalidade, é o princípio da moralidade, é o princípio da publicidade, é o princípio da eficiência. Perfeito? Como se dará isso, Geraldo? O princípio da legalidade, como eu já bem expliquei para vocês, ele simboliza o quê? Que o agente público, ele deve fazer obrigatoriamente o que está previsto em lei. Ele só pode fazer o que está em lei, por isso que eu tenho a diferença da legalidade para, por exemplo, mim, particular, que não sou nada, e para você, policial ou militar. Você, na condição de policial ou militar, só pode fazer aquilo que a lei permite ou determina, nós já trabalhamos isso daqui. Eu, na condição de particular, posso fazer o que a lei não proíbe. Se eu quiser ir para São Paulo, na tua formatura, plantando bananeira, eu posso? Posso. Não tem lei que proíbe andar plantando bananeira por aí? Entendeu o que eu estou te falando? Então, o princípio da legalidade significa que você só pode fazer aquilo que a lei permite ou determina. O princípio da impessoalidade, o nome já diz, pela própria palavra, você tem que ser o quê? Impessoal. Você não vai atuar de acordo com a sua vontade pessoal. Você lembra o exemplo do carro que eu dei? Que você encontrou o atual namorado da sua ex-namorada? A partir do momento que você começou a mandar ele descer do carro, a revistar o carro dele todinho. Não porque o seu faro policial identificou uma situação diferente, mas simplesmente porque você não vai com a cara dele. Aquela atuação, ela deixou de ser impessoal e passou a ser uma atuação pessoal. Embora a lei permita você ter tal atuação, você estava atuando de forma pessoal. Quando, na verdade, você deveria ser impessoal. E o que é ser impessoal? É tratar a todos de maneira igual, de maneira isonômica, perfeito? E você sempre visar o interesse público, ou seja, a finalidade que é o interesse da coletividade, que é o interesse público. A moralidade, ele é bem sensível, por quê? A moralidade, você acredita ser ele subjetivo. E, de fato, tem uma parte subjetiva. A moralidade nada mais é do que você aplicar o princípio da legalidade de forma ética. Beleza? Então, toda vez que você é ético ao aplicar o princípio da legalidade, toda vez que você é ético ao desenvolver as suas atribuições legalmente definidas, você está sendo o quê? Moral. Publicidade. Todo atuar da administração pública, ele deve ser publicado. Primeiro, para que aquele objeto, para que aquele ato possa produzir efeitos externos e para que ele se torne objeto de controle. Agora, é óbvio, a publicidade é obrigatória? Sim, mas tem ressalvas. Direitos ligados à intimidade, quando se tratar de interesse da segurança pública, segurança nacional, ou ações que devam ocorrer em segredo de justiça. O princípio da eficiência, ele é o mais moderno da função administrativa, porque ele veio com a reforma administrativa, que foi a Emenda Constitucional 19 de 1998. E lá nessa emenda, ela trouxe o princípio da eficiência, dizendo, olha, vamos trocar por miúdos aqui, vamos fazer mais por menos. Eu não quero mais que você seja só legal e moral, eu quero que você seja mais eficiente. Perfeito? E aí a gente teve essa implementação do princípio da eficiência. Lembrando a vocês que eu tenho vários outros princípios, mas eu só mencionei esse daqui por estar disposto na Constituição Federal. E é de suma importância que você tenha, pelo menos o entendimento básico, desses cinco princípios aqui. Perfeito? Então, vou apagar. Então, quando o próprio texto da questão diz para você o seguinte, que você deve exercer as suas funções com integridade, equilíbrio, segundo os princípios que regem a administração pública, na qual a gente acabou de ver aqui agora, não se sujeitando ao cumprimento do dever por influências indevidas. Embora você esteja cumprindo o seu dever, você não vai fazer aquilo ali porque está ajudando o teu comandante, porque ele quer que você faça aquilo ali. Não. Você não vai se sujeitar a influências indevidas. Perfeito? Inciso 12. Ele diz aqui, procurar manter boas relações com outras categorias profissionais, conhecendo e respeitando-lhes os limites de competência, mas elevando o conceito e os padrões da própria profissão, zelando por sua competência e autoridade. Ele diz aqui que é um dever seu você se relacionar bem com o policial civil, você se relacionar bem com o policial federal, você se relacionar bem com o bombeiro militar, que, embora sejam órgãos distintos, corporações distintas, parceiro, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo lutando junto ali. Então, ele diz que você tem que procurar manter boa relação com essas outras categorias profissionais. É lógico que eu dei todo esse exemplo, todo esse exemplo que eu dei, está todo mundo dentro da mesma classe segurança pública. Agora, é óbvio que você tem que se relacionar bem com a galera do TJ, com a galera do DETRAN, com a galera das secretarias de Estado, perfeito? Com os professores, com os médicos, você tem que manter boa relação. Até porque, torno a dizer, você, policial, tem que ser um espelho para a sociedade. Você vai ser um pedagogo da sociedade. Você vai ser o exemplo vivo da ética, da moral e do cumprimento das leis. Perfeito? Beleza? E ele ainda fala aqui, lógico, né? Respeitando-lhes os limites das suas competências, óbvio, mas elevando o conceito e os padrões da própria profissão. Você vai se relacionar bem com um policial civil, com um bombeiro militar, com um policial federal, com um colega do TJ, com um médico do Estado, com um professor, mas sempre deixando claro sua condição de policial militar e elevando o status da sua profissão. Beleza? Para que você se torne e se mostre cada vez mais valorizado. Ok? Vamos lá. Ser fiel na vida policial militar, cumprindo os compromissos relacionados às suas atribuições de agente público. Então, você tem que ser fiel na vida policial militar. Você tem que ter aquela fidelidade com o seu companheiro, porque é ele quem vai te tirar de algumas situações na sua vida que você acha que não vai sair. Às vezes você está adentrando numa comunidade, vem uma chuva de bala para cima de você e quem te tira de lá é um policial federal, é uma equipe da polícia federal que estava passando, era uma equipe da polícia civil e vice-versa. Quantas vezes, amigos meus, policiais civis, que adentraram a comunidade no Rio de Janeiro e quem foi tirar lá de dentro foi a polícia militar. Perfeito? Então, você vai ser fiel na sua vida policial militar, cumprindo os compromissos relacionados às suas atribuições de agente público. Tem que cumprir. Mais uma vez aqui, é o princípio da legalidade, sempre cumprindo aquilo ali com moralidade, ou seja, dando ética a toda aquela atuação. Inciso 14. Manter ânimo forte e fé na missão policial militar, mesmo diante das dificuldades, demonstrando persistência no trabalho para solucioná-las. Isso daqui é o seguinte, você tem que se manter animado, se manter forte, ter aquele teu vigor de atuação como policial militar? Por quê? Você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade da população a entender, você vai ter dificuldade do seu comando, você vai ter dificuldades físicas para você se locomover na cidade de São Paulo, você vai ter dificuldade, porque às vezes uma viatura está avariada, às vezes o armamento não é adequado, enfim, você tem que se manter o quê? Com ânimo forte e fé na sua missão policial, porque você deixa de ser o status de profissão e passa a ser uma missão. Perfeito? A gente bateu mais uma vez a meia hora, a gente vai parar nesse inciso aqui e na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso estudo. Perfeito? Se você gostou da aula, se não está gostando, comenta aí. Perfeito? A gente está aqui querendo sempre fazer o melhor para você e acredite, eu confio em você. Juntos somos fortes, juntos até a posse. Até a próxima aula. Tchau, tchau.